Eu nunca subia as versões explícitas e nunca subia as versões light. Eu tive uma preocupação agora com o meu público, que não curte ou respeito, tá tudo bem, não curte ou respeito. Mas, assim, aquele público, pô, por que que eu lancei o Xeracão? Nem todo mundo põe, né? No chão. Exatamente. Mas, tipo, é por que que eu vou... É por que que eu vou... Não vou abastecer, né? É, todos os meus fãs que eu tenho que ir lá na Gaiola era de A a B, e que eu digo, depois que eu entrei em carreira solo com o Beijing, eu vim de A a Z, eu conquistei o público. Nossa, demais. Né, então eu tenho esse público ali comigo ainda forte, por que que eu não vou... Ou seja, você não pode abandonar quem veio com você desde a raiz. Exatamente. E não pode desagradar quem tem um pouco mais de pudores. Então a gente teve, exatamente, sobre, né, que a... Tipo, sabe o que eu acho engraçado? Cara, porque os pudores, né, como eu digo, de falar sobre o Xaninha, vou botar assim, né, Pepeca. A gente veio de uma... Quase todos nós saímos de uma, né? Sim, sim. Então, assim, é engraçado quando a gente para e fala um palavrão, canta na música, até porque a gente canta a realidade da vida. Se o MC canta lá, Periferia, do que ele passou, é aquele velho ditado que a gente vem falando. Tá triste, faz música. Isso. Levou a chifre, faz música. É. Tá alegre, faz música. Por que se eu tô com o tesão e posso falar do meu corpo e das minhas vontades e dos meus desejos, eu não posso, sabe? Eu tenho que ser taxada. É igual isso lá atrás, das roupas, sabe? É o que eu visto não me define. Sim. Lá atrás que a gente vinha batalhando sobre isso. Então, por que desse padrão de trazer para a mulher, daquelas mulheres que vergonha de conversar? Tudo bem, eu entendo, porque um dia minha mãe também teve vergonha. Minha mãe foi criada num colégio interno. Então, a minha mãe falar comigo sobre sexo, pra ela, nossa... Não, quando fala... Era tipo assim... Ela não tinha ninguém pra orientar ela. A coisa bem delicada sempre foi, né? E como é que ela ia passar pra mim se ela nunca teve orientação? Ela conhecia meu pai, ela engravidou, perdeu a 20 anos de engravidou. Uau. Mas ficou sozinha ali comigo no mundo. Pra você ter noção, quando eu fiquei mocinha, eu tinha medo de falar pra minha mãe, porque ela achava, será que minha mãe vai achar que eu fiz alguma coisa? Pois é. Tipo assim, hoje não. Já depois de um tempo, a minha mãe conversa muito abertamente, mas precisou vir eu. Precisou vir meus irmãos, o neto. Tá vendo como é? É engraçado, né? Sabe? É hábito. Exatamente. Então assim, precisou vir uma geração nova que foi ensinando. Então eu falei, pô, por que não, assim, falar que a mulher, assim, tem que se autoconhecer? Não são as pessoas que têm que conhecer ela. O amor próprio, o desejo, o tesão. Qual o problema de você falar? Qual o problema de você ir em cima de um homem e falar, eu quero te dar? Não, e é incrível. Então, isso é incrível que hoje em dia as pessoas, elas falam isso, mas você já falava isso há 20 anos atrás. Exatamente. Até inclusive quando você participou do reality show da Fazenda e tal, eu fui uma que acompanhei muito, você foi uma que defendia muito a causa da mulher, assim, até de uma mulher ganhar. Eu posso não ganhar, mas eu quero que uma mulher ganhe. Exatamente. Ali eu fiz um, todo um negócio ali, quando eu falei mulheres, vamos tirar um por um. Sim. Vamos, eu não posso levar isso aqui, mas acho que tem que ser de uma mulher. É. E a gente conseguiu de uma maneira e de outra. Foi mesmo. E tirando, entendeu? Tipo, todos os homens dali. Mas já levando o que você acreditava desde aqui de fora. E não o que era porque, ai, queremos melhor que ser melhor, sempre foi isso. Não é ser melhor que nem a igualdade, o respeito. Porque se você parar pra ver hoje na internet, você vê um homem lá que bota uma sunguinha, tanquinho, faz a pose, todo mundo para e fala, ai, que homem gostoso, maravilhoso. Ai, eu fazia isso, que eu fazia aquilo, fazia aquilo. Vai a gente botar lá, tá, enfim, engordou, ou tá de biquíni. Nossa, que baranga, nossa, que cheio de celulite. Nossa, que gordo. É isso. A crítica pra mulher. Exatamente. Gente, o olhar voltado pra isso. E quando nós, por que só eles podem e a gente não, gente? Qual a diferença? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me enquadrar nesse padrão? Eu tenho que me calar porque eles querem? Eu não posso, eu tenho que deixar de ser o Valesca? Pois é. Porque eu fui esses anos todos, não, entendeu? Então, eu veni quando vocês ficam ningunos.